Eu estava em casa com meus irmãos e minha mãe E a gente escutou muito barulho Os ribeiros estavam fora, na rua E muitos aviões estão, assim, no nosso lado, nesta área E muito barulho, estava muito perigoso E depois a gente abriu os malas Colocamos qualquer coisa, a gente vai sair Tem que sair, porque não tem outro jeito E não trouxe muitas coisas Eu sou, tipo, três calças e uma blusa, assim, bem simples Não trouxe muita coisa E fiquei dois anos, assim É tudo minha roupa lá Minha computadora até Minha computadora eu deixei lá na hora Porque na minha cabeça eu vou voltar pra lá Mas eu não consegui voltar Agora vai fazer quatro anos É muito forte, João, muito forte Tua vida inteira, tuas coisas, teus amigos, teus lugares Você sente falta dos lugares? Agora a Síria perdeu muitas coisas Muitos valores, muitos lugares históricos E não sei como que a gente vai contar pra nossos filhos no futuro Como que a gente vai ter o futuro Como que vai ser o futuro pra o Sirius? Geralmente, não sei Não sei Tchau, tchau 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 Tchau